Veja só, a Câmara de Vereadores de Florianópolis deve recorrer ainda nesta semana das liminares que suspenderam a cassação ou a votação da cassação dos vereadores que estão afastados do poder legislativo Marcos Aurélio Espíndola, o Badeco e o ex-presidente César Faria. Eles estão sendo investigados na Operação Ave de Rapina, desencadeada pela Polícia Federal, por recebimento de propina que seria paga para aprovação de leis especialmente voltadas no âmbito de trânsito na capital. Os vereadores não puderam votar a cassação dos mandatos de César Faria e de Marco Aurélio Espíndola, o Badeco. A decisão da Justiça suspendeu o processo disciplinar instaurado pela Comissão de Ética, que seria votado ontem na capital. O argumento do juiz apresentado na liminar aponta que houve erros e ilegalidades na conclusão do relatório, que não foram apresentados os fatos que justificassem a quebra de decoro parlamentar e que os vereadores se basearam em notícias da mídia. Para o vereador Afrânio Bopré, que realizou a denúncia da quebra de decoro para o Conselho de Ética, houve uma invasão de poderes. São poderes autônomos, independentes e nós estamos absolutamente convencidos de que a Câmara cumpriu toda a legalidade do rito.